Fala aí, meus alunos, eu fico com vocês, eu sou ItoWiz, e bem-vindo pra mais um vídeo aqui no canal do canal. Galera, é o seguinte, hoje é o aniversário do Fefe. Fefe, eu acho que... 18 anos, mano. Mano, agora você tem que ter juízo, cara. Você também tá empurrando mais velho? Porque agora você tem 18 anos. Tá empurrando mais velho? Ih, tá ficando louco? Ih. Ih, maior é ela, ó. Ó, vamos parar com isso aí, hein. É, compara de briga. Só porque ele ficou maior. É, você tá achando que é quem, parceiro? Você tá achando que tá onde? É. Ih, a bola tá ficando baixinha a cada dia, hein. Até a hora que eu faço e abaixa mais ainda. Tô brincando. Pensa com você também, tá baixinho. Ela é alta. Mas enfim, gente, hoje a gente veio aqui no shopping pra comemorar o aniversário do Felipe. E assim, como eu falei pra ele, Fê, não consegui comprar seu presente de aniversário, mas hoje você pode escolher o que você quiser. O que eu quiser. O que você quiser. E a gente vai jantar também. Noteback. Noteback, meus amigos. Enfim, gente, vamos entrando sem relação, porque eu tô morrendo de fome. Eu quero já chegar lá, já comer. O Henrique tem que fazer reserva. A gente devia ter ligado pro pessoal e ter feito a reserva. E quando chegasse, já chegava comendo. Enfim, mas eu tenho que esperar um pouquinho pra gente chegar. Que ótimo. Mãe, agora ganha muito bom. Ah, pôs pra mim. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Tá com o papel aí, né? Estou. Eu fiz um negócio pra você. O que que você fez? Porque assim, só pra não entregar... Vem aqui. Vem aqui. Pra você falar mais alto, né? Pra não entregar só aquele papel, eu coloquei numa caixinha de presente da Boticária. Ah, e ele vai achar que é um perfume também, né? Aí embaixo dos negocinhos lá de... Nossa, foi boa, hein? Galerinha, vai sentando aí. Vou sentar aqui do lado do Fê. Porque, né? Melhor companhia que eu posso ter hoje. Hã? Enfim, gente. Já vou passar meu negocinho aqui pra já pedir, já que eu estou morrendo de fome. Tá com fome? Tá com fome, Vô? Total. E você? Muita fome aqui. Muita? E você? Também, quero bastante. Ah, não! Vai se dar pra cá também. Vai se dar pra cá também. Lógico, vai. Vai fazer o quê? Fica surpreso agora do cartão? Desafio do cartão. Desafio do cartão. Desafio do cartão. Ah, eu vou dar... Desafio do Pix. Que ultimamente, né? É, só o Pix. Duas horas depois... Galera, chegou. Pãozinho já, a entradinha. Vai ver, Fê. Corta aí, que eu estou com fome. Ih! Pão tá vivo? Pão tá vivo? Tá. Tá? Viva. Vai, Fê. Abre aí. Abre aí. Abre aí. Abre aí, ó. Enfim, gente. Vamos comer aqui a entradinha, Ju. Dá um pedacinho aí, ó. Dez pedacinho aí. Dez pedacinho aí. Dez pedacinho aí. Dá. Ah, filhona. Vamos. Ela tá te dando esse aqui, ó. Rapaz, agora sim. Igual na montaguinha aqui. Mas enfim, gente. É isso. Vamos comer aqui. Eu tô com fome. Olha. Acabou. Demais. Galera do céu, olha que eu vou chegar aqui na mesa. Juro pra vocês. Vou pegar uma partinha aqui porque eu quero fazer um story, gente. Então eu peguei bem ela. Gente, eu amo. Eu amo. Galera, terminei de tirar foto. Agora vamos comer. Mas atrapalha minha voz tudo comendo. Gente, ó. Não pode comer. Tem. 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 Parabéns pra você Nessa lata querida Muita felicidade Muitos anos em final Parabéns pra você Muita felicidade Muitos anos em final É! É Pique! É Pique! É Pique! Parabéns pra você Fazer parte do Léo Fala alguma coisa Fala alguma coisa, mano É sério, véi Solta! Não sei, não é muita pressão Não, fala aí Eu tenho a agradecer a todo mundo que estava aqui Infelizmente tem um pessoal que eu queria que esteja aqui Como o Léo, a Nath, a família dela Mas eles são os motivos deles Eles não poderam vir E o vovô? É verdade, o vovô também E o vovô? O vovô? O vovô, ó O vovô é velho Mas ele te mandou um bucho Mas eu entendo o lado deles, né? Sim, com certeza Aham, vai! Você quer comer, meu? Eu quero comer esse negócio Aham, vai embora com esse aqui, ó Não Vai embora com a fugireira Ah, enfim Tem um presente pra te dar Hum A conta Não Tira a fugireira dele Também é a conta Mas também é outra coisa Sabe? Não Você não imagina o que é? Eu não imagino o que é Mas será que agora é o grande momento ou não? Se for coisa ruim, não é não, hein? Mano, pega aí Dá um gatinho, meu ganchinho O gatinho que tá aí na bolsa O gato? O gato? O gato? Tá entendo o gato Fachone, fachone Meu Cuidado que tem um bicho aqui dentro Toma cuidado, viu? Depois você come, Fê Não, ninguém vai comer Pode ficar sossegado Vai, abre aí que eu quero ver A sua reação Vamos abrir assim Ó Ó Ó Ó Ó Eu vou criar atas e voar Fê Gente, lembra que eu falei que eu não consegui comprar o seu presente? Ah E eu comprei isso aqui, você gostou? O que é que eu gosto é de voar? Ah, de ventinho Mas se você olhar bem, tem mais alguma coisa aqui É, percura O ninho do passarinho Procura É um ovo de pomba Lê em voz alto Não acredito Paraná Alta Escola Um vale o presente Ó, vale o presente? É, vai Para Felipe do Rio de Sobriz da Silva Parabéns, você acaba de ganhar um curso de primeira habilitação de carro e moto Aí ele enrola Uhuuu 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 Eu saio da escola pra voltar pra escola Mas enfim, gente, ó Pra quem quiser ler o que tá escrito aqui Umas coisas Coisas que eu não entendo também Ah, porque você é uma adulta Você é uma adulta Exatamente Agora, eu não sou adulta Mas agora você é Eu juro Se eu fosse ler isso aqui ontem Eu nem sabia que tava se ferindo Agora você sabe Agora você sabe Agora você sabe Agora você sabe Verdade Então aí, gostou, bebê? Nossa Opa, mais um gostei Gostou, bebê Falei, babá, babá, papai Passear Ah, babá Você gostou? Eu gostei, bebê Carro e moto, bebê Carro e moto É, toma cuidado Ele não corre, hein Eu vou dizer Corre sim Eu vou correr, isso acabou Vamos aprender a fazer drift Eu vou fazer assim A vozinha entra no carro Aí ela morre de impacto Aí ele vai aprender a fazer drift Aí você tá ferrada Vai fazer os drift Vai ver só Não, eu aprendi na hora Eu faço assim Que freio de mão que ele faz Aí a cacapota Ai, meu Deus do céu Calma, meu Deus Calma Acabou Mas enfim, bebê Ó, vai Você gostou mesmo? Eu gostei Legal Ó, agradeço a mãe e o pai também Quem pagou o pai e o presente? Foi essa? É, não A mãe e o pai também, né? Ah, eu não ia conseguir fazer isso Dividiram conta Eu não dividi, mas tava presente Tava mesmo Você gostou, filho? Você esperava por esse presente? Eu não esperava por esse presente Sinceramente, mas... Gostou? 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 Parabéns, filho Quando o Léo fez 18 também Aí o pai e a mãe foi lá e comprou pra ele também É Mas enfim, gente É isso Gostou do presente? Real Agora você vai ser meu... Seu motorista particular Enfim, gente Agora meu irmão vai estar pilotando Agora só precisa fazer suas aulas Tá bom? Aulas de novo Hoje Vou confirmar com vocês Que foi lançado Pra ver se tá tudo certinho, tá? Então foi uma, duas, três, quatro, cinco cocas Refio de coca, né? O Firecracker Chimpinates Que é o camarãozinho As duas de New Year's for two Com uma sala da casa por metade do preço Acho que a Suelen falou pra vocês A Bluminha, que é a cebola Mais um pãozinho que saiu como desconto aqui embaixo E o aniversário é um centavo só Só pra lançamento de sistema, tudo bem? O valor total da conta ficou R$501,34 Já que o serviço incluso A gente pode incluir o serviço? Pode Gente Ai, meu Deus do céu Ai, mas foi Coitem pra mim que eu tô Hervosa Mas obrigada, viu? Obrigada, viu? Tantinha fiscal se precisa Não, não Gente, obrigada Obrigada, viu? Obrigada Tchau, tchau Boa semana Tchau, tchau Gente, tá o seu Vamos embora Vamos embora Vamos embora Vamos embora Um pedaço nosso aqui também Ai, meu Deus Mano, Felipe Você tá Já recebi o meu presente Já vamos embora Você tá Mano, eu nem sei o que eu falo pra você Eu juro Mas, enfim Feliz aniversário Mas vamos embora Esse é louco, pai Eu acho que você deveria falar Obrigada Enfim, galera Partimos Fê gostou do seu aniversário de hoje? Gostei Top Tô aliado 300 Ai, gente Enfim, gente Vou deixar o seu aniversário por aqui Espero muito que vocês tenham gostado Deixe o like Mas é isso Valeu Falou Tchau 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 Tchau